Música 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 Eu vou trabalhar com, de preferência, duas fontes totalmente opostas. Música 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 A partir dessa junção forçada, eu tenho um terceiro elemento criativo e é o resultado do minha chan. Música Um dos nomes mais conhecidos do mashup em Porto Alegre é o músico, produtor e DJ Klaus Pupp, criador do projeto Mash My Ass. Música Música O cara já se aventurou em várias bandas, mas se apaixonou pelos mashups há um ano e meio. Quando eu decidi trabalhar e fazer mesmo, foi através da Buti. Buti é uma festa que nasceu em São Francisco, mas existe no mundo todo desde 2003, se não me engano. E tem uma edição carioca que rola desde 2010 e o pessoal da Buti Rio começou a publicar muita coisa, muita coisa, muita coisa e acabei adotando o mashup. Música Klaus teve maior visibilidade com o mashup Agora Eu Sou Hilarie. Quando eu publiquei essa faixa, acho que no dia seguinte já tinha telefonema para tocar em São Paulo, no Rio, em Florianópolis, sei o que. Na mesma semana já fizeram de tudo para me arranjar, para me encaixar na festa que era na própria semana. Foi uma loucura, assim. Música O principal objetivo do Mash My Ass é tocar em certos preconceitos e, por que não, causar boas gargalhadas. É legal quando brinca com preconceitos, eu acho, na minha opinião. Tem um pessoal que não gosta muito de um tipo de som, mas tu junta com outra coisa que é totalmente diferente, a pessoa acaba... Traz aquela coisa diferente para a pessoa que tinha preconceito. Isso é bacana. Tu acaba rindo. Eu gosto de o mashup porque me faz rir. Música E nem é preciso ser um DJ com vários equipamentos para fazer um mashup. Com as novas tecnologias, qualquer pessoa pode fazer um até mesmo no quarto de casa. Música Se tu te interessou sobre o tema mashup, dá uma passadinha lá no Facebook do Radar, que tem vários links interessantes sobre o assunto. Música 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 Música